Vamos agora falar de uma operação do GAECO, Polícia Federal, Ministério Público na mira, políticos corruptos. Sabe o que significa? Kleptocracia. Kleptocracia. É um termo grego. Klepto vem de roubo, de ladrão. Cracia de democracia. Juntaram os dois e o significado foi governo de ladrões. Assim foi batizada a operação que começou hoje de manhã e denuncia a atuação de uma organização criminosa na prefeitura de Iporã. Não para de aparecer. Olha, demora muito, é uma semana de intervalo entre uma denúncia e outra e aparecem políticos envolvidos em maracutaias. Superfaturamento, contratações irregulares e uma série de tramóias que levam o Ministério Público a promover esse tipo de operação, que leva para a cadeia políticos corruptos. Muita gente hoje acordou com a Polícia Federal batendo a porta. Aliás, o pessoal do GAECO, Ministério Público e Polícia levando gente para a cadeia. A gente graúda, José Miranda. Boa tarde. Muito boa tarde para você, Robson Silva. Boa tarde para todos do Tribuna da Massa. É isso mesmo. Cinco mandados de prisão preventiva e 40 de busca e apreensão foram cumpridos nessa manhã pelo GAECO e o Ministério Público aqui em diversas cidades da região, mas focando principalmente a cidade de Iporã, onde lá o prefeito e o secretário de Finanças estão sendo investigados. Inclusive, o Ministério Público pediu o afastamento desse prefeito. Agora, viu, Robson Silva, além de Iporã, outras cidades também foram alvos dessa operação, como, por exemplo, o Moarama, Santa Isabel do Ivaí, Toledo, Marechal Cante do Rondon, Palotina e Tapejara também. Um outro detalhe que está chamando a atenção é que o prefeito e o secretário de Finanças, que caiu de novo no colo do GAECO, já tinham sido denunciados pelo Ministério Público nos anos de 97 e 2001 por fraudes em licitação. E agora, de novo, o coordenador do GAECO Regional também tem mais detalhes para falar sobre essa operação. Viu, Robson? Vamos ouvir. Há uma singularidade, sim, nesta operação, porque há mandados que foram expedidos pelo Tribunal de Justiça, dada a condição de autoridade com prerrogativa do prefeito municipal, e também outros mandados expedidos pela vara criminal da comarca de Iporã. O que de relevante existe é a determinação de parte do Tribunal de Justiça de afastamento do prefeito do cargo e, além disso, de proibição dele frequentar principalmente os prédios municipais e de ter contato com as pessoas investigadas. Há cinco mandados de prisão que envolvem secretários, servidores e terceiros que são, repito eu, investigados pela prática destes atos que foram objeto já de essa apuração inicial. São, ao todo, 40 mandados de busca e apreensão, principalmente em residências, também em empresas, em escritórios de contabilidade, mas, a par disso e de modo relevante, na própria prefeitura, nos gabinetes destas pessoas envolvidas nas investigações, e ainda em outros lugares. Bom, dois secretários da cidade de Iporã, o secretário de Finanças e de Obras, já estão presos. Agora, um outro detalhe também, viu, Robson Silva, as empresas citadas ali pelos envolvidos ou pelo que os agentes do GAECO acabaram descobrindo, duas empresas tiveram os seus contratos cancelados também e serão investigadas pela Justiça. Olha, esses políticos, eles apenas não cumprem a lei, eles apenas não descumprem a lei, eles voltam a cumprir o mesmo tipo de crime, voltam a praticar o mesmo tipo de ilícito. 2009, 2012 foi denunciado aí por fraude e licitação, pois não aprendeu a lição. Novo mandato, o mesmo esquema acontecendo. Eles brincam com a cara da Justiça. Obrigado, viu, Zé Esmiranda.